Olá, meus amigos! Aqui é o arquiteto, escritor e editor Jean Tozzetto. Hoje eu vim aqui para o meio da roça, para o meio do mato, porque eu quero falar do livro Cultivando Rendimentos. Esse livro é uma coletânea de textos e artigos que eu escrevi para o site da Suno Research, uma casa independente de pesquisa sobre renda variável, sobre investimentos. E eu queria contar um pouco da história que abre esse livro. Os dividendos, eles são os frutos dos seus investimentos. O primeiro capítulo desse livro aqui, que eu dediquei para os meus pais, eu estou na casa deles hoje, ele tem o seguinte título, Dividendos, os frutos da independência financeira. Como é que eu tive a ideia para escrever esse artigo, que esse artigo fez um sucesso na época, em 2017, foi um dos primeiros artigos que eu escrevi para a Suno. Eu também incluí artigos que eu escrevi para o meu blog, tozzetto.com, nesse livro. E eu vou contar a história do princípio. Eu comecei minha carreira como arquiteto, e uma das casas que eu administrei, eu fui sócio dessa casa, para vender essa casa, então eu cuidava muito bem dela. Certa vez, eu fui lavar o quintal dessa casa, para apresentar essa casa para uma visita, né? O corretor disse que ia levar um casal para ver a casa. Então, eu joguei uma água na varanda, puxei com rodo, deixei a casa um brinco, né? Acabei de fazer o serviço, começou a cair fuligem de canha de açúcar. Era naquela temporada que eles estavam queimando os canaviais perto de Paulínia, porque eu moro em Paulínia, trabalho em Paulínia, e Paulínia é cercada de canaviais, embora seja uma cidade bem próxima de Campinas. E, de vez em quando, eles fazem queimadas nos canaviais, para facilitar a colheita, para facilitar o preparo da próxima safra. Essa é uma prática até que está sendo coibida pelas autoridades, mas esse costume eles não conseguem aplacar de vez. E essa fuligem deixou a varanda toda suja, eu tive que lavar a varanda de novo. O senhor quer saber? Eu não vou lavar de novo. Eu fiquei muito irritado com essa situação. Eu voltei para a minha casa, peguei a bicicleta, fui esparecer, fui pedalar no campo. Fui pedalar numa estrada vicinal aqui de Paulínia, e eu passei perto de um laranjal, e eu vi que esse laranjal estava abandonado, já tinha um certo tempo, coisa de meses, talvez anos abandonado. Mas, curioso notar, que eu notei, o laranjal ainda produzia frutos, ainda tinha laranja no pé, e tinha muitas laranjas no chão, literalmente apodrecendo, faltava alguém colher aquelas laranjas, e ninguém estava colhendo. Mas, aquele laranjal ainda produzia frutos, e eu tive um estalo de comparar a queima da cana-de-açúcar com a produção de um laranjal. A laranja, o pé de laranja, você planta ele uma vez, você cuida para ele crescer, demora um pouco, mas ele começa a produzir frutos, e a partir daí, ele pode produzir frutos por tempo indeterminado. No canavial, acabou o ciclo, o dono do canavial tem que colocar fogo, e tem que replantar tudo de novo, porque senão vai cessar a produção do açúcar, do melaço, do álcool, porque a cana, você planta ela uma vez, e ela não vai produzir sempre, ela tem que ser replantada. E eu comparei isso, o fato de você queimar um canavial, eu comparei com o fato de você trabalhar para alguém para receber um salário. A partir do momento que você recebe um salário, no dia seguinte, se você faltar do trabalho, a sua renda, você corre o risco de perder ela. E a renda passiva, seria o quê? Seria como se você tivesse um pomar de frutas, como se você tivesse um laranjal produzindo renda para você, por tempo indeterminado, mesmo que você não trabalhasse mais. Você tem o trabalho lógico de colher os dividendos, correto? Reinvesti-los. E aí eu comecei a escrever esse artigo, e eu percebi que a comparação com o pé de laranja ficaria muito popularesca, vamos dizer assim, eu queria alguma coisa mais nobre, alguma coisa mais bíblica. Eu comparei a renda passiva ao pé de oliveira. A oliveira plantada no Oriente Médio e mesmo na Europa, tem algumas que são milenares. Existem oliveiras do tempo de Jesus Cristo produzindo as olivas, que são também conhecidas como azeitonas. O azeite de oliva é produzido a partir das oliveiras. Então essa é a renda passiva mais nobre, vamos dizer assim. E agora, o pé de cana-de-açúcar, realmente é aquele salário que você ganha e no dia seguinte você tem que começar tudo de novo, replantar tudo de novo. E aí eu escrevi o artigo nessas bases e expliquei como é que as pessoas podem obter renda passiva. Elas podem obter renda passiva escrevendo um livro, porque os royalties do livro vão gerar renda para o escritor por tempo indefinido. Uma forma moderna de você obter renda passiva é através de um canal no YouTube. Muitas pessoas estão produzindo vídeos para o YouTube e quando esse canal é monetizado, a pessoa aceita propagandas em seus vídeos, a pessoa recebe uma porcentagem do YouTube, que é um produto do Google, vamos dizer assim. Existem pessoas que patenteiam invenções e as patentes, rendem royalties também, para o concorrente produzir alguma coisa que você inventou e está patenteada, você pode licenciar, a pessoa vai deixar de ser seu concorrente, mas vai remunerar você. E existem formas mais fáceis que qualquer pessoa pode empregar para obter renda passiva e é justamente no mercado financeiro através da Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, você pode comprar cotas de fundos imobiliários, eles vão gerar renda passiva praticamente mês a mês. E a outra forma muito conhecida também que nós divulgamos pela Suno Research é comprar ações de empresas que pagam dividendos. Então, esse artigo, na ocasião em que ele foi publicado, na ocasião, eu nem assinei esse artigo, eu no começo da Suno Research, eu era uma espécie de escritor fantasma, eu escrevia os artigos e não assinava. e chegou um determinado momento a minha forma de escrever era tão peculiar que eu ganhei autorização para assinar os artigos. Esse foi um dos artigos que deu muita repercussão na época. E eu fui escrevendo uma série de artigos a respeito de mercado financeiro, tecendo analogias para facilitar o entendimento de mercado financeiro para pessoas comuns. eu comecei lá atrás a investir na Bolsa e hoje, felizmente, eu já tenho uma boa renda passiva que me dá tranquilidade para fazer meu trabalho. Eu trabalho porque eu gosto, porque eu preciso também, o trabalho é vital para mim, não consigo ficar parado, mas eu tenho a tranquilidade de saber que se por algum motivo eu não receber uma encomenda para editar um livro ou para fazer um projeto de arquitetura, eu vou ter as minhas contas praticamente supridas pela renda passiva que eu já consegui amealhar ao longo do tempo. Quando você grava um vídeo de um take só, acontece isso, a gente engasga, né? Eu prefiro escrever e editar livros do que gravar vídeos. Mas, na internet, as pessoas procuram muita informação pelo YouTube, então eu não vou fugir do YouTube. O meu canal começou muito pequeno lá atrás e depois de 2020 eu dei muita atenção para o meu canal, eu vi que ele está crescendo. É por isso que eu estou gravando esse vídeo no improviso e vou deixar nesse improviso, não vai ser editado, não vou cortar essa parte que eu engasguei, mas eu vou voltar a falar do livro Cultivando Rendimentos. São 28 artigos com analogias, com uma forma lúdica de explicar algo que parece complexo e não é tão complexo, tá? Investir em renda variável, você precisa de disciplina, paciência e uma estratégia bem definida e a gente defende o Value Investing e o Buy and Hold. Investimento em valor e você compra um ativo para segurar ele por um bom tempo, né? É assim que os juros compostos começam a agir em relação aos proventos que você recebe e você reinveste esses proventos. É aí que você ativa os juros compostos, tá? Eu não vou ficar resumindo os artigos para você, na verdade, eu já me estendi bastante nessa conversa. Vou dizer que Cultivando Rendimentos está disponível na Amazon, está disponível também no site vivalendo.com Eu sei que a Livraria Cultura também vende esse livro, Livraria Curitiba, algumas lojas da Livraria Leitura, não são todas. Se você for numa dessas lojas e não tiver o livro, fale com o gerente que ele vai encomendar para você. Mas se não tiver uma grande livraria perto da sua casa, não tem problema, você pode, pela internet, encomendar um exemplar de Cultivando Rendimentos pela editora CLA, que assim como esse livro, publica também outros clássicos sobre investimentos do Brasil. Faça Fortuna com Ações, de Décio Bazin, é um deles. O outro, por enquanto, não é um clássico, mas já é um best-seller, é o Guia Suno Dividendos, que eu escrevi em parceria com Tiago Reis. Vou falar também do Guia Suno Fundos Imobiliários, do meu amigo Professor Baroni, escrito em parceria com Danilo Bastos. Tem o livro da Gabriela Mosman, Guia Suno Fundos de Investimentos, tem o Guia Suno Small Caps, escrito pelo Rodrigo Weinberg, também em parceria com o Tiago Reis. Na verdade, são vários títulos que ao longo dos anos a gente está publicando sobre investimentos em renda variável. O Brasil ainda está engatinhando nessa cultura de investir em Bolsa de Valores. Menos de 2% da população brasileira tem um CPF cadastrado na Bolsa de São Paulo e a gente quer que esse número aumente muito mais e ultrapasse o número de desempregados no Brasil, que é três vezes maior do que o número de investidores em renda variável. Bom, já falei demais para um dia de improviso aqui no quintal da casa dos meus pais, mas eu resolvi gravar esse vídeo também em função de hoje ser dia 25 de julho, que é o dia brasileiro do escritor. Então, para mim, é uma honra poder me apresentar como arquiteto e como escritor e como editor, poder fazer o que a gente gosta é uma benção. Então, vou me despedir por aqui e dizer que eu te vejo numa próxima em breve. um grande abraço. Um grande abraço.